Fala galera do canal E aí tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje nós vamos mostrar para você Como que você amola o seu eletrocerra, motosserra Como que você dá um talento na sua corrente Para que ela possa fazer cortes específicos Então, meu pai está aqui Nós estamos com uma eletrocerra da Makita Que funciona igualzinho uma motosserra O princípio é o mesmo Tanto se é uma motosserra Steel, uma eletrocerra Makita Uma eletrocerra Dewalt O princípio é o mesmo Então, antes de curtir esse vídeo Não esquece de curtir, comentar, compartilhar Taca o dedo no seu curtir aí do lado E vamos para cima Que nós vamos mostrar tudo em detalhe Eu vou virar aqui Fizemos uma bancada na obra O negócio está incrível Olha galera, está vendo? A bancada incrível é assim na obra Está vendo? Tem de massa, entendeu? É assim, nós estamos na obra Mão na massa E é dessa forma aqui Então, você tem que fazer Na melhor forma Com os materiais que você tem Para poder fazer um trabalho com excelência Entendeu? Então, é Desse jeito Essa é a realidade da obra É isso Então, é assim Estava cortando ali a madeira de Kumaru Olha lá O motosserra Estava mostrando Vocês já viram alguns vídeos Esse é Kumaru Dá para cortar também Com eletrocerra Tranquilo Só que, como eu falei Tem que deixar o maquinário afiado Eu fiz lá em Aguariúna E não tinha mexido mais nele Mexi ontem e estou mexendo hoje Só que ele está ruim de corte Ele tem que estar bem afiado Para cortar aquele tipo de material lá Para ficar certinho Como os outros também Que vocês viram Então, um detalhe Lima A lima é uma lima Que espessura é essa lima? Um dia me perguntaram No comentário lá no YouTube Caramba Eu não lembro a espessura dela É 6 milímetros Se eu não me engano Essa lima É Mico Mica, né? Se eu não me engano O nome dela Corrente, né? É, corrente Só que eu acho que é número 3 Tem aqui, ó Tem uma mais fina, tá vendo? Aqui não tem o uso Tá vendo? Ela é mais fina, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó Eu fui comprando, tá? Ninguém veio Só um cara me falou Lá em Olambra Ele me explicou, né? E eu comprei Tá vendo que eu comprei um monte E aí acabou o final Ficou aí perdido, ó Tá vendo? Perdida não, né? Porque a gente sempre vai usar Alguma hora usa Então, ó Tá vendo? Deixa eu ver se tem medida aqui, ó Que deve ter, ó Medida Aqui, ó A especificação dela Da lima Essa lima aí, ó Dá pra ver a especificação? 3 E 16 Então é a 3 Porque tem a 1, 2 e 3 No caso seria Acho que é a 1 2 Não É 1, 2, 3 Essa aqui é menos ainda Tá vendo? Foi isso mesmo Que a menina falou Ah, eu acho que é 3 Aí o camarada me explicou Lá, ó Porque quando eu amolava Ele entrava aqui dentro Ó, essa aqui é a número 2 Ela entra dentro Tá vendo? Ó E faz uma cava aqui Não dá certo, ó Que é essa aqui, ó Ó lá, ó Tá vendo? Ele falou Cara, você tem que pegar O disco O dente todo Ó lá, ó Tá vendo? Ó Ela passa pra cima do dente Ela pega a frente do dente Outro detalhe, ó Porque se ela começa a fazer Uma voltinha aqui Uma cavinha Ela não corta Aí o corte fica ruim, né? Fica ruim Então Aqui, ó Ó E outra coisa Ângulo Ângulo Menos que 45 Um pouquinho é melhor Pra cortar Pra cortar Corte à vista Madeiramento à vista, tá? O 45 Ela puxa mais Ela aqui, ó Mas nesse ângulo Que vem o original Só que ela puxa E corta um pouquinho torto Então um pouquinho menos Que 45, ó Ela vai cortar certinho E os dentes Todos do mesmo tamanho, tá? Se você necessitar Você paquimita Ele não é paquimita Alguns deles Ou muitas vezes Quando tá diferente Nas paquimitas Ou você compra Uma lâmina dessa aqui E usa quando acabar De... Quando ela fica seca Você pega e joga fora Não é o nosso caso Lá nos Estados Unidos É o caso deles Eles não afiam Lá eles jogam fora Tá? Mas aqui no Brasil Nós não jogam fora Nós usamos Tá? Então é isso aqui, ó Menos do que 45, um pouco Tá vendo? Ó, 45 aqui, ó Menos um pouco E aí outra coisa Dá uma baixadinha aqui, ó Na guia Tá vendo? Conforme você vai afiando Abaixa um pouquinho a guia Aqui Pouca coisa, tá? Pra poder pegar mais o disco Tá vendo que eu dei uma baixadinha? Na guia, ó Pra poder cortar mais certinho E outra coisa, ó Ó, corrente, ó Ó, ó Corrente mais esticada, tá? Não tão esticada assim Entendeu? Mas um pouquinho de folga aqui nela Mas não tão folga que nem para o calipto Tá? Você coloca ela Pra ela ter um pouquinho de folga Ela... Se você... Se você tiver necessidade Você pode soltar ela aqui Quanto mais... Ó, solta Tá vendo? Soltou, ó Estica ela mais um pouco, ó Ó lá Ó Tá vendo? Ó Também não pode esticar muito, ó Tá vendo? Porque ela força muito Aqui, na frente Mas Você deixa ela um pouquinho mais esticada Folga ela Tá vendo? Aqui, ó Ficou boa, tá vendo? Eu gosto de trabalhar assim, ó Um pouquinho mais de folga Tá? Pra não ficar Gastando muito a frente aqui E não comer o sabre, nada Tá? Ela vai cortar certinho Tá? Tá com a corrente mais esticada Tá bom? Então Então Esse é um É um detalhe que O pessoal não te explica, entendeu? Quando você compra O eletrocerra, né? E você vai aprendendo Com o dia a dia mesmo É diferente de eucalipto Porque eu não trabalho só com eucalipto Aqui tudo é eucalipto, ó Tá vendo? Aqui é tudo eucalipto, ó Aqui tudo vai eucalipto Eu faço eucalipto Eu também vou fazer com ela Vou fazer com a steel que nós temos De gasolina Vamos fazer aqui Mas essa aqui pra madeira vista Ela é muito boa, entendeu? Pra trabalhar Qualquer marca que você comprar Dessas linhas aqui Ela é muito boa Só que você tem que ver Esses detalhes, ó Com a corrente um pouco mais esticada, entendeu? É a amulação dela Pra ela poder cortar Corretamente, né? Essas madeiras vista E sempre tá afiado 100% É isso aí Esse é um alô aí pra vocês, tá? E outra coisa Não esquece do óleo, ó Tá vendo que tá meio sem óleo, ó Por isso que ela cortou meio ruim lá Sempre com óleo E limpando a parte interna aqui dela Aqui, ó Tirando o pó de dentro aqui dela Aqui, ó Abre, tira e limpa tudo Se tiver um compensor é melhor Eu tenho um compensor Vamos acompanhar o senhor Pra fazer a amulação aí Então, aqui, ó Beleza, galera? Ó Olha só Ó Tá vendo? A guia só abaixa como? É outra lima A guia abaixa com Com As mililhadeiras Pega as mililhadeiras pequenininhas Essa aqui, ó Aqui, ó Pega as mililhadeiras Dá uma balcadura Beleza? Legal Aí você dá uma abaixadinha nela Outra coisa, tá? Tô Eu não vou abaixar mais Porque eu já abaixei, tá bom? E aí você marca Onde você começou aqui E vai, vai Se você for com três Colocar um pedaço de madeira aqui Pra não pegar Ó lá Se você for com três limada Vai com três até o final, tá bom? Pra ela ficar os dentes E não comer um mais do que o outro Ó lá Beleza? Marca onde você começou Ó Pra você fazer a volta Beleza? Ó lá Puxa Corrente Ó lá Vê esse ângulo aqui, gente Tá bom? Tá bom? Quatro Um Dois Três Quatro Beleza? Veio Ó Um Dois Três Quatro Ó Friend Um Dois Três Quatro Tá Isso aí, galera Vamos mostrar o corte ali Não, não Agora eu tenho que amolar lá toda Pra depois a gente ver o corte É, justamente Aí no próximo take Vocês já vão ver a alinhação ali Então fica conosco até o final Pra você ver o resultado Vai Tá? Ó galera, eu vou fazer um guia aqui Pra passar a motosserra Não precisa, mas aí fica mais fácil, tá? Você faz o guia aqui, ó Beleza? Fez o guia Quando é corte 100% à vista Só pra vocês entenderem Quando ele é 100% à vista Geralmente é uma estrutura Que você vai ver o corte Isso aqui não vai ver Porque a outra vai suprimar por baixo Mas quando ele é à vista Primeiro a gente passa a serra Pra ficar mais perfeito, né Possível E depois a gente entra com a motosserra É isso aí Ó Tá vendo o que eu falei? Ó, vira ele aqui, ó Beleza? Tô passando só pra ficar mais fácil Entendeu? Mas isso aqui nós faz com a motosserra Fica o risco aparecendo, tá gente? Ó Mas eu tô explicando pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Aqui, ó Mesmo passando a serra Vocês sabem que vai ficar um pedação ainda pra trás, né? Ó Outra coisa Deixa o risco aparecendo, tá? Não corta o risco não Beleza? Aí agora Agora ia começar a brincadeira, né? Pra cortar isso aí No formão Mas não Vamos usar O motosserra Afiadíssimo Ó Ele tá um pouco esticado Vou folgar ele mais Eu não gosto de trabalhar com ele tão folgado Então Aí Olha lá Gosto de trabalhar com ele com uma folguinha, tá gente? Uma folga nele Olha lá Oh Ah Uma coisa Só que eu esqueci Colocar o óleo Eu falei Tem que colocar o óleo Não esquece do óleo Tem um pouquinho de óleo, tá vendo? Olha lá Mas ele tá muito pouco O óleo Não pode esquecer do óleo Esse óleo é o 20W40 10W40 Então é próprio pra ele Tá? Caiu um pouco aqui, ó Tem que dar uma Uma limpada aqui Pra não cair aqui dentro, tá? Dá um tempo aí que eu vou pegar um pano Certo, pessoal? Sempre trabalha aí com uma estopinha Uma coisa aí pra poder limpar Você viu como mudou? Eu coloquei o óleo Eu esqueci de colocar o óleo Você viu como mudou o corte? Sem óleo Olha lá Pra você ver se tem óleo Olha Olha ali, ó Olha o óleo aí, ó Olha o óleo aqui, ó Dá uma olhada antes Eu esqueci do óleo mesmo Mas sempre olha aí do óleo Porque sem óleo você queima Queima a corrente Queima o motosserra E não fica bom Isso aqui não é queimado Isso aqui é o uso Tanto gasto Que a gente enfia muita ponta Do motosserra É Nosso trabalho não é aqui Nosso trabalho muito é aqui, ó Beleza? Olha aqui, ó Tá bom? Pra gente ver o corte direitinho Pra gente não perder Pra não cortar lá fora Vira ele Tá vendo o que eu falei, ó O corte, ó Perfeito Ó Beleza? Cortou Até chegar aqui Vira Olha lá Deixa aí, pessoal Show de bola Olha aí Da hora Vou deitar pra vocês verem Uau Tá vendo aí? Se vocês vão fazer isso aí na mão Aí agora aqui Vai usar uma panha Antigamente Uma lixadeira Antigamente Uma enxó Formal Entendeu? Agora Só fazer a outra parte Colocar aqui em cima E parafusar Beleza? Bom, galera Esse foi o nosso vídeo aí Pra vocês Não esquece de se inscrever Curtir, comentar Fala aí o que você acha Vai acompanhando aí Tá? Dá uma força aí Dá uma força pra gente aí Vamos junto nessa jornada Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Tchau